Não consigo viver Sem teu amor não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa, voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Voa, 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 voa livre como um pássaro Frente ao mar no crepúsculo Eu pude contemplar Um bando de aves marinhas No último revoar Iam encontrar horizontes Sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse Teriam de pousar Meu rumo então era assim Não ter para onde ir Não tem certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves E saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia E logo avistei E as aves marinhas voltavam Cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde eu vou chegar Se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde eu vou chegar Do 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 Meu rumo também eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ilha, ilha, onde eu vou chegar Se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ilha, ilha, onde eu vou chegar É, a vida é assim mesmo Cheio de altos e baixos Às vezes choramos, às vezes sorrimos E se você se encontra sem rumo Não fique imparado sofrendo Corra para os braços de Jesus Ele é o porto seguro Onde a alma pode acorar Uh, na, uh, na, na Oh, no, na Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz E poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se moveu, comoveu A minha emoção E o seu amor invadiu E a alegria fluiu Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do teu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do teu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz E poder sentir Você me tocar Você me tocar Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do teu amor Você é a razão Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do teu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do teu poder Você é a razão Do meu viver Você é a razão Você é a razão Do meu viver Fiz o verdeiro, navego contigo A luz do luar Em lápis de cor Pra eu sonhar Pra colorir a solidão Chuva de prata Brilho de estrelas Posso pedir Pra ninguém te descobrir E nem chamar tua atenção A noite veste estrelas no ar Encanto ao amanhecer A rosa precisa de espinhos Pra se proteger Eu necessito de você Baby, meu coração é sonhador Sou eu na janela, um beija-flor Buscando teu mel Fica comigo Fica comigo Baby, tira os meus sonhos do papel Dos corações Feito a pincel Faz vir a verdade Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fiz um veleiro, navego contigo a luz do luar Em lápis de cor pra eu sonhar Pra colorir a solidão Chuva de prata, brilho de estrelas Posso pedir pra ninguém te descobrir E nem chamar tua atenção A noite veste estrelas no ar Encanto ao amanhecer A rosa precisa de espinhos pra se proteger Eu necessito de você Baby, meu coração é sonhador Sou eu na janela, um beija-flor Buscando teu mel, fica comigo Baby, tira os meus sonhos do papel Dos corações feito a pincel Faz vir a verdade, fica comigo Oh, 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 oh Baby, meu coração é sonhador Sou eu na janela, um beija-flor Buscando teu mel, fica comigo Oh, 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 oh Baby, tira os meus sonhos do papel Dos corações feito a pincel Faz vir a verdade, fica comigo Longe do Senhor O Senhor andava no caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma deseja E se lembrava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo E ali caiu o fardo Te ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Como é maravilhoso Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar 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 Coração quebrado, Jesus consertou Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é marcante, eu até vejo A sua glória inundando esse lugar Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom que foi, Jesus achar seu endereço Melhor ainda, porque tu nos atendeu Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é ser Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Porque aqui é somente adoração Até as lágrimas que rolam em cada rosto É para ti como um sinal de gratidão Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom que foi, Jesus, achar seu endereço Melhor ainda, porque tu nos atendeu Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é ser Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Neste mundo há milhões Cujas vidas nos grilhões Vivem sempre em desespero e pavor Dia e noite a chorar Para alguém lhes avisar Nós ouvimos seu lamento ao redor Ninguém se importa por minha alma Oh, triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouve isto Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida Sobre a cruz Neste mundo há milhões Cujas vidas em prisões Vivem a oferecer um culto vão Sem saber que o Salvador Deus sua vida Deu sua vida em grande dor Pra salvar-lhes o seu sangue Derramou Ninguém se importa por minha alma Ninguém se importa por minha alma Oh, triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouve isto Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida Sobre a cruz Tenho ouvido o clamor Dos perdidos em redor Dou meu tudo a ti, Senhor Pra os ganhar Seja longe ou perto aí Pra morrer ou pra viver Aos perdidos quero a Cristo anunciar Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Não ouvi isto Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes do amor Pra salvar-lhes Deus sua vida Sobre a cruz Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma 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 Seu olhar, os meus olhos iam te dizer Que eu ainda vivo porque vivo pra te amar Se não fosse a minha timidez O meu jeito simples de falar Olharia em seus olhos, tentaria te dizer Que o amor da minha vida é você Agora deixe o coração e a minha vida nessa carta Cada palavra que escrevi chorando pela sua falta Ah, se eu pudesse escrever no seu coração O que sinto em mim E aí escrever uma canção Pra tentar fazer você pensar um pouco em mim Ah, se eu pudesse convencer o seu coração Com o meu olhar Os meus olhos iam te dizer Que eu ainda vivo porque vivo pra te amar Que eu ainda vivo porque vivo pra te amar Que eu ainda vivo, porque vivo pra te amar Essa música eu ofereço pra todos casas novas Lavado e comprado com sangue do cordeiro Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira, não havia paz em mim Mas casa nova ele me tornou Me alisei só, mudou de cor, me encheu de vida Hoje cai a chuva, passa sol Sobrevivo os temporais e os tornados desta vida Mesmo que o meu chão venha a tremer Hoje sou o casar de Deus e jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabela Uma casa luz de vela Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Mas casa nova ele me tornou Me alisei só, mudou de cor, me encheu de vida Hoje cai a chuva, passa sol Sobrevivo os temporais e os tornados desta vida Mesmo que o meu chão venha a tremer Hoje sou o casar de Deus e jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabela Uma casa luz de vela Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada Casa nova hoje sou No mundo eu fui chamado de tabela Uma casa luz de vela Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada Casa nova hoje sou Casa nova hoje sou Casa nova hoje sou Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transportando, isso é que é vida. Isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e também batiza, breve voltará. Isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz. Eu vou atravessar o mar, eu vou atravessar o mar, eu vou com meu Jesus, vou atravessar o mar. Eu vou atravessar o mar, eu vou com meu Jesus, vou atravessar o mar. Jesus cantou, eu também posso cantar, Jesus orou, eu também posso orar. Jesus cantou, eu também posso cantar, Jesus orou, eu também posso orar. Jesus chorou, eu também posso chorar, eu vou com meu Jesus, vou atravessar o mar. Jesus cantou, eu também posso cantar, Jesus orou, eu também posso chorar, Guidei e doutoram-te, carregando a cruz. Lá vem faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus Uma coluna de fogo no meio da noite guiava Israel Buscaram-se Faraó, no meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia, mas na frente seguia E a noite pra eles, tornou-se em dia Israel prevalecia, mas na frente seguia E a noite pra eles, tornou-se em dia Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus Canta Miriam, o Senhor é Deus Canta Mocidade, o Senhor é Deus Os velhos também cantam, o Senhor é Deus Cantam as crianças, o Senhor é Deus Canta Israel, o Senhor é Deus Uma coluna de fogo durante a noite guiava Israel Os carros de Faraó, no meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia, mas na frente seguia E a noite pra eles, tornou-se em dia Israel prevalecia, mas na frente seguia E a noite pra eles, tornou-se em dia Lá vem Faraó, na frente Israel Quem chegará primeiro? Faraó Deus Lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus Canta Miriam, o Senhor é Deus Canta Mocidade, o Senhor é Deus Os velhos também cantam, o Senhor é Deus Cantam as crianças, o Senhor é Deus Cantam as crianças, o Senhor é Deus